A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Briga com a família, me deixa ter uma risa Não consigo acertar, cumprir com a promessa Para levar a dancação, fosse minha deusa Assassina profissional Baby, não louva a boca assassinal Louva tudo de amor incondicional Dona a cura, são boneca, vou abandonar Assassina profissional Assassina profissional A boi que dá-me com a mába de verdade Contra conosco, está junto, meus sonhos estão na realidade Como estava tão feliz, me apresentou minha mãe Família estudou, gosta de igual modo, boa família Dificuldade com problema, sempre nota supera Nota vive, mas sabe, isso é um mundo só de nós doces Alguns horas que era suficiente para ficar com vontade Dedicava tudo, minha tempo, para fazer-o feliz De repente, bote-se em lista de problemas Que dão para perceber que já não me amas Não lembra tudo, buda, já encordou na cor de sons Sem pensar dos velhos, vou assassinar no amor De repente, bote-se em lista de problemas Que dão para perceber que já não me amas Não lembra tudo, buda, já encordou na minha corção Sem pensar dos velhos, vou assassinar no amor You let me down, down Assassina profissional Baby, não louco a boca assassinal Droba tudo, tem amor incondicional Dona o coração, vou nega, vou abandonar Assassina profissional Droba tudo, compre, nem uma boca entreça A boca é a morte, minha filha, assim tu pensa Briga com a família, deixa a tema risa Goste, vou caseta, cumpre, vou começar Parlevo a tantas alfações, minha deusa Assassina profissional Baby, não louco a boca assassinal Droba tudo, tem amor incondicional Dona o coração, vou nega, vou abandonar Assassina profissional Assassina profissional Baby, não louco a boca assassinal Droba tudo, tem amor incondicional Assassina profissional Assassina profissional Droba tudo, tem amor incondicional A boca é a morte, minha filha, assim tu pensa Assassina profissional Assassina profissional Briga com a família, deixa a tema risa Goste, vou caseta, cumpre, vou promessa Goste, vou caseta, cumpre, vou caseta 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 Goste, vou caseta, cumpre, vou caseta